Quando olha para os seus filhos, vê algum seguir os seus passos? Eles dizem que querem. Eu vejo eles com vontade de comer. Não vejo é com vontade de trabalhar, mas comer eu vejo. Então não faz acompanhar o pai na cozinha a cozinhar? Não, ainda não. Acho que é uma... Eu também quando comecei a cozinhar, comecei a cozinhar com finais de... Quando tinha 15 anos. 15 anos é que eu comecei mesmo a cozinhar mesmo, para mim. Fazer comida para mim, ou comida para mim para os meus amigos. Depois já não eram dois, eram quatro. Depois no final já fazia para a família toda. E basicamente é assim. Não estou a empurrar para eles fazerem. Quero que eles próprios comecem a cozinhar para eles e comecem a gostar o gosto. Depois comecem a sentir-se à vontade para cozinhar. Porque a cozinha tem muito a ver com a confiança. Se uma pessoa está confiante naquilo que faz e consegue demonstrar essa confiança à pessoa, o cliente vai vir, não é? Porque basicamente é ser um master naquilo que está a fazer. Daqui a alguns anos, como é que gostaria de ser recordado pelos seus netos? Como é que eu gostava de ser recordado? Nunca me fizeram essa pergunta. Quando eu morrer ou quando eu ainda estiver vivo? Enquanto avô. Como é que gostava que os seus netos olhassem para si? Olha, como eu olhava para o meu avô. Já não era mau.